bom então é mas é é ficar em pique a gente não tá acostumado a ficar em pique a gente sobe para pique mas não tá acostumado a ficar em pique o ruim que pique ela tá vendo é muito separado as paradas não tem entendeu teria que ser aquelas duas casas que tem lá embaixo tá ligado a casa L quando eu jogava com aquela época com os colegas a gente caia sempre lá naquelas duas casas é naquela época ela caiu demais aqui caia para caraca é aquela época ela é só pique vou rodear aqui aqui ó tirando é bote e nebote não tá é bote não tá aí pegou atirando aí vem lá é que fim arma lá acho que é play vai matar metade do da partida não fala tem eu tenho lá volta tira nele lá ó já aqui aceitei levei foi aquela que eu quase caí opa já tomei em os dois aí ó Tentei um, boa, isso ai, era, isso ai, era, isso ai, era esse ai que você viu no drone ou não? Deve ter sido esse, matei um aqui para cima aqui, não lembro mais onde eu matei ele, buguei Deixa fechar, deixa fechar, deixa fechar, deixa fechar, vamos na safe Só 3, 3, 3, 3, 3, 3, é, isso ai, o drone vai jogar o negócio agora que a safe fecha O cara, o cara tava me assistindo, agora que eu chego no final, ele mete o pé É que ele voltou do banheiro, já foi isso, agora eu vou jogar Caiu a internet, caiu a internet dele Tá todo mundo, olha lá embaixo, olha lá no SW Boa garoto Esse aqui subiu uma capa, igual falta um time Mas por que que a capa tava correndo ali que eu não entendi? Ele tá me assistindo, era player É, do jeito que eu correu ali, mas parecia mesmo Aqui na beirinha Hummm Tô dando a cara para os caras atirarem no tuba Eu tô dando para o balto Ahahahahaha Eles devem estar lá em coquetal Se fechar para nós, a gente tá bem que eles vão ter que subir Se não estiver nas nossas costas, né? Nas nossas costas vai ser tão cabulosos Ah, não fala mais, eu não falo mais Eu tô olhando, tô girando tudo aqui É, molecada Vou tirar naquela mina ali, cara Pra chamar a atenção deles Boa Dá uma subida aqui, ó, tô subindo Subindo Vou pegar essa caixa aqui, ó Drop Rapaz Vocês vão vir na tirolesa Ele foi no drop do tuba Hahaha Também Drop do tuba É, eu fui duas vezes nele e tu foi também Ele deve estar lá para baixo, hein, balta É, exatamente Aqui, aqui, tá subindo aqui, ó, balta Subiu Deitei um Toma, seus puto Toma, seus puto Nem deixou pra mim Não, moleque Essa foi top Corre, corre pro infinito, tuba Corre pro infinito que o couro comeu Infinito e além A minha vida Achei o meu drone pra você cair em cima de mim, mano Caraca, é M8, né? Pô, dei muito tiro na escada da amostra Aqui, 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 que balta Na onde? Na onde? Na onde? 71 Boa, garoto Show Foi esse que eu enfiei a bala ali Ele... Ele... Ele te viu também? Eu dei dano nele Ele te viu? Com certeza Não sei se... Ó, tô ouvindo bagulho de faca É... É... Nem eu não Estou nas minhas costas Ele foi bem perto de mim Estou rodeando aqui, ó Longe de tu, hein? Ele tá lá ainda Ele tá lá ainda na casa Ele tá vendo carro embaixo Um ali Tá na casa? Deitei um Não, deitei outro Talvez seja o cara da amigo da casa Da casa tá lá Pegar aqui embaixo Pegar aqui embaixo Tem um tanto aqui, Tuba Você tá aqui comigo? Tem outro ali, ó Tem outro ali Tem outro ali na casa Tem outro ali na casa Tem outro ali na casa Pegar aqui embaixo Aqui Tem onde fica a casa Eu fui Ela tá na casa, ó Matou? Tem muito dano Vamo lá, né? Vamo lá, né? Pera aí, deixa eu... Tô fazendo o que? Tô aqui, ó Vamo lá Não tem granada, velho Tirei muito dano dela Aqui, ó Puxa, já deu uma baixada muito louca aí Boa Essa era feia, filho Claro Aí, ó Em P41 Beleza É Grosa Eu não sei se a grosa é melhor que a XM8 É, pô Pelo menos acho, né? É? É Eu pelo menos acho, né? Quando for pegar ela É, vou pegar, vou pegar Vou pegar rambão, vou pegar rambão Vou ficar com a rambão aqui mesmo O que que é rambão? É uma que vem só no drop Aqui, ó O gelo aqui pra você, ó Tá lá, passando lá embaixo, ó Vamo ruxar nesse puto Vamo ruxar nesse puto Vamo ruxar Claro Tô indo cortar Ele foi lá pra negativa Desceu pra negativa Toma dois, ó Tem dois ali? Tem dois Tem dois Tem um na escosta Aqui no gelo Toma, seu puto Ficou no... Ficou lá no... Ficou eu? Matei direto Matou esse aí? Matei Pô, o cara ficou no gás me atirando Safado, mané Hehehe A panela aí Eu vou jogar um gelo pra você aí, ó Espere aí Beleza Bola Pilantrinha, rapaz Foi pro gás, mané Pô, eu preciso de ver esse XM... Bala de XM8 Ó, SMG, véi Não lembro se tem aqui A cor platinha Eu... Pra aqui? Vamo ver se tem aqui Vamo embora Vamo pra safe Pera aí Preciso de bala Tem uns cinquenta só, mano É, achei aqui Achei aqui Pela negativa aqui, ó Pera aí Pegando bala Tô de boa Aqui, ó É negativa Entendeu, ó Negativa Já tá abertaço Mas o cara... Mas o cara não tá me vendo O cara tá do outro lado Porque cê viu ele? Ah... Eu não sei E se ele tiver atrás dos containers aí? Se ele tiver atrás dos containers, olha ele lá, ó Olha ele Olha ele, olha lá, olha ele lá Ah... Ah... Negativei ali Ah, velho Tá louco, rapaz Que louco, adeus Respeito tudo, garoto